Galera, vamos abrir umas caixas aqui no Keydrop, cupom CSR, está rolando sorteio de uma faca, todo mês tem um sorteio, então se depositar não esqueça de preencher o formulário. Vamos lá, estamos com 4.195, clico aqui, vocês ganham os bônus de depósito, 10%. Nesse evento em si aqui do CS2, não tem os pontos do evento, tem o ouro normal, porém agora quando você deposita, de acordo com o valor depositado, vai aparecer free cases. E ó, por exemplo, nível 1, depositou 10 reais, você já vai conseguir uma free case aqui, de graça, caixa grátis. Depositou 25, já ganha mais uma caixa grátis, até chegar no nível 12, que você tem que ter depositado 5.130, e é uma caixa aí que pode vir drag o lore. Inclusive, eu não abri essas caixas grátis, vamos ver como elas estão. Começando aqui nessa nível 1, você pode ver ó, essa caixa já foi aberta, é verdade. Vamos ver, a partir do nível 7, pode ver que a porcentagem, 98 aqui pra vir um voucher de 5 centavos. Nossa, como é de graça, a gente vai abrir, né, não vou deixar passar isso aqui. Level 8, dá pra vir faquinha, ó, já ficou melhor. Nível 9, vamos ver o que que muda. Butterfly Gama Doppler, Bayonetta Gama Doppler, essa aqui azulzinha bonita, meu Deus, 40 mil Wild Lotus. E aí, 10 reais garantido, né, vamos torcer pra, é, 10 reais. Mas vamos buscar Dragon Lore, de graça. 3 dólares. E a última, caixa nível 12, 25 reais já garantido. Nossa, olha a CM4, 6.486. Se não, cara, se não vier o voucher, qualquer uma que vier tá ótimo. Bora, tá ótimo aqui. Vamos ver, para. Não parou. Agora, vamos ver como estão as caixas aqui do evento, se bem que essas holocases são muito boas. Então, nem sei se vale a pena a gente insistir muito nessas caixas aqui, se não tiverem boas. Essa CLXL aqui, ela custa, quanto que ela custa? 16 reais, ó. Talvez seja bom a gente fazer batalha de caixas mesmo. Band Rush no P90. Vou fazer um case battle aqui. Uma só, caixa Anders contra o bot que tiver com a maior porcentagem. Bot login, 35%. Vamos ver. Uma caixa apenas. Vai vir pro pai. Levou. Mas, ó, nem foi tão bom, nem pagou a caixa. Tudo bem. Vamos pegar a mesma caixa Anders. Abre duas vezes seguidas. Nossa, depois é 1.800. Vai lascar o que vir agora, pessoal. Nossa, tá bom, tá bom. Milão, agora feijão com arroz. Só... Vem pro pai. Vem comigo. 1.200. Pra quanto que a gente foi? 2.514. Muito lindo. Coisa bonita. Gastamos 1.500. Saímos com 1.514. Menos 700 da última. Mesmo assim, a gente tá positivo. Vamos lá. Voltar aqui pra nossa aposta inicial. Vou jogar um pouco mais safe agora. Vamos nessa katana. Ih, rapaz. Vai ser no paro ímpar. Nada. Levei. Levamos pra casa. Não foi muito bom o drop, mas... Tá ótimo, né? Não vou reclamar. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar a mesma batalha contra o Bot Bolts. Porém, a gente vai usar agora o modo Underdog. No modo Underdog, você perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. Então vamos torcer pro Bot Bolts dropar uma faca. Bora, faquinha. Ixi. Ah, dele tá mais bonita. Levamos. Nossa senhora. Levamos, galera. Apesar de ter sido o horroroso o drop. Levamos, vamos criar. Tá meio ruim essa caixa, mas vamos mais uma nela. Agora é o modo normal, tá? Temos que torcer pra ter o melhor drop. Ixi. Não foi dessa vez. Cé, cé, louco. 653. Tudo bem. Bot Caixa Katana. Duas dela. Entre com Bot CSR. Puto, Bot CSR ultimamente tá osso, viu? Beleza. Nossa, MW salvou demais. Boa. Já pagou o valor da caixa. Levamos, galera. Vem com nós. Vem com... Nossa, 300. Quanto, quanto? 1.092. Muito legal. 9... Nossa, mas a gente gastou 9.7.4. Tudo isso. Strange, galera. Tô doido, ó. Tô doido. Strange. Contra Bot Lugin. Não é possível que o cara vá ganhar de novo. É agora, filho. Essa caixa é boa demais. 1.500 pra fechar bonito. Senão vai ser a win nele. Não! Meu, para, 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 para com isso. Meu Deus do céu. Veio a Algui horrorosa que custa 2.349. Não sei porquê. Ó, dobramos aqui, hein? Dobramos o valor. Veio, cara. Veio. Vamos ver pra quanto que a gente vai. 3 com mais 1.4. Ó, dá pra gente brincar um pouquinho no upgrade aqui ainda. 1.5. Pra gente fechar em 5.000. 223. Vou fazer mais 1.5. Boa! Foi pra 337. Ih, já passei demais! 4, 5, 5 e 400. 5 e 200 com mais um pouco. Nem usei ainda o ouro. É isso, galera. Se vocês depositarem com o cupom CSR, não esqueçam de abrir caixas grátis. Ó, esse evento novo te dá caixas grátis. É só você depositar com o cupom CSR pra participar do sorteio. Que também vai estar na descrição aí o formulário. Vocês preencham e concorram a uma faca. Além disso, aproveita. Já depositou pra participar do meu sorteio? Vem aqui, ó. Inscreva-se agora. New Sorteios. Tem alguns sorteios também que você só precisa ter depositado 24 horas atrás, no máximo. Por exemplo, esse daqui, ó. Fade Factor New, o valor do prêmio 12.000. Cliquei em participar. Vamos ver qual que é o requisito. Para participar, você deve ter adicionado pelo menos 51 reais nas últimas 24 horas. Mas eu fiz isso. Vou participar. Ô, vou participar. Já tô participando. Não, aqui, ó. Participe do sorteio. Eu já fiz o depósito. Não preciso mais adicionar. Já aderiu a esse sorteio. Então, além do meu sorteio, tem mais um monte aí pra vocês. Beleza? É isso, galera. Hashtag aparecendo aí na tela no YouTube. Todo vídeo tem sorteio. Bateu sem comentários do sorteio pra vocês. Dessa vez, pegamos o Keydrop. Fazia tempo que a gente não se dava bem. Então, deixa o seu like. Um beijo. E um salve pra todo mundo da Twitch que tá comigo aqui. Valeu, até a próxima. E a GG Easy abraça, o moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço na posição de pote. MNR é pigode, CSR até pigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então, streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lata. Puxa uma de gol e dá um tiro na tela.